Beleza, gente, vamos tentar sobreviver a rainha, né, vamos tentar mandar ela pra vaga, né, né. Vamos lá, gente, let's go, né, bora, bora. Ai, meu Deus do céu! Fala, minha garaninha, eu sou a Lico Perza aqui no Roblox, destruir rainha de gelo. E, gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva e deixa o like, gente, é bom? Bom, estamos aqui na parte do KFC aqui, só que é um lugar escondido, entre aspas, gente, aqui do lugar. Mas estamos aqui para jogar destruir rainha de gelo, ou seja, destruir a snow queen, que está em inglês o nome do jogo, então é, gente. Bom, não esqueça de deixar aqui no vídeo, se inscreva no canal e bora, passo partidas, tenta ganhar. Jorinha, coelhinho, ainda está aqui. E, gente, a partir do KFC aqui, somos beleza, gente, somos médicos sobre... Ah, não, somos... Somos sobreviventes, gente. Bom, eu descobri que agora essa setinha aqui, gente, é os itens, gente, eu acho que é os itens, né. Não sei, é, é, é os itens, gente, é os itens, confia. Tá, daí o que que é isso? Você só deve revisar... Clique nele quando essa caixa desaparecer. Tá bom, pessoal, tá bom, tá bom, Joco, tá bom. Pronto, agora eu consigo pegar o item. Campo de força? Chocada, gente, a gente tem um campo de força. Meu Deus, gente, eu estou muito chocada, gente. Ok, gente, eu estou coletando um monte de itens, socorro! Gente, Deus do céu, eu tenho bomba, tenho campo de força, tenho... Tem outra mola de speed aqui, gente, meu Deus. Pra me recarregar aqui, gente, beleza, gente, acho que estamos seguros, vai, tá bom, né. Bom, estamos seguros. Lá vem a rainha de neve, da neve, da neve, gente. Ai, gente, como que eu entro ali? Como que eu entro ali, gente? Meu Deus, a rainha de gelo já vai ir pra vala, gente. A rainha da neve, quer dizer. Meu Deus, gente, eu não estou participando de nada, porque eu estou perdido no mapa, gente. Ai, vou ter que dar essa volta toda. Ai, meu Deus. Meu Deus, tá, calma, calma aí, cheguei, 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 cheguei. Tô chegando! Zum! Cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela? Tá, tá, tá! Ok, calma aí, gente, eu tenho que clicar em invocar, né. Seis, né. Ih, vai, 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 vai! Socorro! Meu Deus, não sei, gente, eu tô no chão, gente, corre, corre, corre! Ah! Ele tá ali, gente, boa, 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 boa. Meu Deus, tá, calma aí. Não! Vem aqui! Campo de força! Ok, ela não está nos matando, gente. Ela não está nos mandando para a bala. Campo de força! Se bem que o médico podia já, né. Vem aqui! Vem aqui! Errou! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Errou! Gente do céu! Arranha de neve te segou. Ou seja, é... Nossa, gente! GG conseguiu ganhar! Boa! Eu dei o hit final, gente! Boa, boa! Boa, gente, mas ok. Bom, bora para a próxima partida, gente. Essa partida aqui foi lindamente linda, né. Ai, ai, tá. E, gente, a partida já começou aqui. Olha só, gente. Somos arranha de gelo! Gente, eu estou chocadíssima, chocada. E eu vou tentar fazer assim, ó. Para tentar pegar as pessoas que estão bem ali, ó. Ó, ó, ó. Rainha de gelo juninha, entendeu? Entendeu? Então, olha. Olha aqui, ó. Eu vou estar preparada aqui, gente. Já vou estar preparada preparadamente, entendeu? É, enquanto isso, aqui, ó. Colete power up. Siga as espadas. Eles vão te ajudar. Tá. Mas que espadas? Glória a fogo, jogo! Meu Deus, isso é fogo! Gente, aquilo ali é fogo. Meu Deus! Aquilo ali é fogo, jogo. Meu Deus do céu! Eu me aproximo ali e o povo já fica esperto, ó. Vem aqui, vem, PC. Vem aqui, ó. Se vocês virem aqui, eu vou usar o congelamento do quarto, hein. Vai, galera! Vai! Uhul! Uhul! Vai, gente, vai! Essa médica aqui tá meio difícil, hein, gente. Tá meio difícil. Guarda, me ajuda. Vai, gente. Vai, guarda. Me ajuda. Me ajuda, guarda. Meu Deus! Meu Deus, gente, eu tô indo pra válvula. Socorre! Vem aqui. Gente do céu, abri na linha. Gente do céu, por que eu não consigo usar congelamento? Tá, pelo menos aqui uma pessoa ali já tá indo pra válvula, gente. Vai, 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 vai. Gente, sai daqui. Boa. Deixei o povo sem visão. Boa. Gente, como que o povo ainda consegue ver? Meu Deus! Deixei o povo só vem com tudo, né, mas tudo bem. Bom, bora pra próxima partida. Tá difícil, hein, gente. Tá difícil. E, gente, a partida já começou aqui. Somos sobreviventes, gente. Beleza, galera. Beleza. Bom, vamos pegar os itens aqui, gente. E eu quero ver se a médica vai ajudar a gente ou não, gente. Porque tá difícil. Sério, tá difícil. E ótimo, tá começando a travar o jogo, né, gente. Mas beleza, beleza. Quero pegar isso e o kit, gente. Eu quero pegar os dois aqui. Tá, gente. Vamos tentar vir aqui. Vai, pega, pega. Boa. Peguei a bomba. Boa, gente. Boa. Tá, o problema é que os médicos, gente, eles ficam longe dos sobreviventes que tá longe, gente. Olha ali, ó, o médico ali, ali, ó. Mas ok, né, ok, ok. Enquanto isso, o povo fica só escondido. Eu tenho um campo de força agora. Tá, beleza, gente. Vamos tentar sobreviver a rainha, né. Vamos tentar mandar ela pra vaga, né. Né. Vamos lá, gente. Let's go, né. Bora, bora. Ai, meu Deus do céu. Gente do céu. Quanto guarda que tinha. Mas ok, né, gente. Bom, bora pra próxima partida. Gente, a partida já começou aqui. Somos sobreviventes. Beleza, gente. Onde tá o médico? Só espero que o médico consiga nos achar, né, gente. Mas peraí, peraí. Peguei o campo de força, né, gente. Bom, beleza. Vamos tentar pegar os outros negócios aqui, né. Cadê o médico? Cadê o médico? Que eu quero achar o médico, gente. Cadê o médico, gente? Não sei. Não sei, gente. Não sei onde tá o médico. O povo tá tudo me seguindo. Vou pegar outro kit. Gente, eu vou tentar pegar as coisas aqui. Vou tentar pegar essa bunda. Pronto. Mas ok, né, gente. Ok, ok. Acho que eu vou... Ah, não. Peraí, peraí. Eu vou tentar ir... Eu vou tentar achar o médico, gente. Onde tá o médico, gente? Meu Deus. Onde tá o médico, cara? Gente, onde tá o médico? Médico foi abduzido. Não é isso aqui, né, gente. O legal é que eu nem preciso pular, né. Eu sou até um gnome, gente. Olha o que que acontece aqui, ó. Eu passo por baixo da mesa, gente. Só que onde tá o médico? Cadê o médico, gente? Médico, cadê você? Gente, onde tá o médico? Será que o médico foi pra vala, gente? Não sei. Olha, tem coisa aqui, gente. Eu vou pegar... Eu ia pegar a bomba, pessoal. Vou pegar o kit seu, então. Ai, ai, tá. O médico tá ali, gente. Vai escutar ali. O médico tá ali. Tá bem ali, ó. Boa, boa, boa. Não é muito boa, não. Meu Deus. Meu Deus, gente. Cadê? Cadê? Meu Deus do céu, gente. Usa, usa, usa. Usa, usa. Gente, cadê o médico, gente? O médico foi pra vala. Corre, galera. Corre, gente, corre. Tá, pelo menos eu consegui dar dano, gente. Boa, boa. Já é alguma coisa, gente. Já é alguma coisa. Beleza, pera aí. Pera aí, gente. Onde tá a rainha? Vou ir lá com a rainha, gente. Pode dar muito ruim? Pode, pode. Dá super ruim? Pode. Pode e pode, né? Pode e pode, né, gente? Mas ok. Enquanto isso, a gente vem aqui e usa e sai correndo, né, galera? Porque ela pode usar o congelamento do quarto a qualquer segundo, né? Agora a gente vem aqui e sai correndo. Tenta ver onde tem no kit ali, ó. Meu Deus, gente. Corre, galera. É, tô gastando toda a minha mala, gente. Não. Gente, mas é por um bom uso. Ah, não. Aqui é sem saída. Lascou, gente. Lascou, galera. Pera aí, gente. Pera aí. Tá, gente. Eu tô com pouca vida, gente. O médico acho que foi pra vala. Só que eu não tenho... Ah, não. Tenho sim, ó. Tá. Eu tô com um pouco de baixo aqui. Beleza, gente. Já tô com a minha vida cheia. Gente, eu vou por qual lado? Ah, eu vou vir por aqui mesmo, gente. Eu vou vir por aqui. Olha, gente. Eu tô gastando toda a minha mala à toa, praticamente, né? Então, eu vou guardar ela agora, gente. Então, pera aí. Pera aí. Olha. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Minha passagem de campo de força. Eu passo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, ó. Tá, boa, 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 boa. Ah, não é muito boa, não. Ei, meu Deus. Olé, olé. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Campo de força usar. Meu Deus, não. Ah, gastei à toa, gente. Que coisa. Ah, levanta logo. Vem aqui, rainha. Rainha, volta aqui. Cadê a rainha, gente? Cadê a rainha, gente? Corre. Tô com campo de força, gente. Tô chegando, rainha. Meu Deus do céu, que barulho. Ah! Meu Deus, socorro! Meu Deus do céu, rainha, volta aqui. Rainha, volta aqui, rainha. Rainha, volta aqui. Ah! Ainda tem o campo de força! Ah! Gente, só tem antes sobrevivente, será? Rainha, eu sem saída, sabia? Ah, não, não, sem saída, não. Volta aqui, volta aqui. Ah, tá saindo o campo de força. Não, não, não. Não, gente, não. Não. Volta aqui, rainha. Gente do céu, a rainha tá fugindo. Lascou, gente. Eu também tenho que fugir. Ai, tá ali! Não! Ah, gente, a rainha só fugiu, gente. Mas beleza. Bom, bora pra pra... Ah, pera aí. Ah, não, bora pra começar a partida, não. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E não esqueça de deixar aqui nos vídeos, se inscrever no canal e... Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!